Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Eu estou aqui no colégio, na escola dominicana, colégio Nossa Senhora das Dores. Eu vim aqui hoje, gente, com o intuito de gravar a capela por dentro, para que vocês pudessem conhecer. Mas essa capela, ela não é aberta ao público, ela só faz parte da escola, ok? E mesmo que ela fosse aberta, ela não estaria aberta por conta da pandemia. Então, eu estou gravando aqui do lado de fora, para que vocês vejam como ela é bem cuidada, ok? É uma escola que está no mercado há 150 anos. É uma igreja linda, ela é toda de tijolinho à vista, só que ela funciona, por exemplo, para familiares de quem frequenta aqui o colégio. Tem também quem queira casar aqui nessa igreja, mas é preciso que tenha uma autorização da diretoria do colégio, e que façam aí uma reserva antecipadamente. Então, aqui eu estou gravando a lateral dela e vou gravar a frente dela, para que vocês vejam. Vou atravessar aqui a rua, para que vocês vejam a frente dela. Então, esta é a frente. É uma igreja bem bonita. Como eu disse, ela é toda de tijolinhos à vista. Aqui é o jardim lateral. A escola é bem grande, ela é toda gradeada, com um gradil azul. Enorme. Então, este é o colégio Nossa Senhora das Dores. Que fica aqui em Uberaba, Minas Gerais. Olha o chão, gente, da recepção. Que lindo que é. Aqui mais algumas árvores. Aqui. É onde que as treiam as bandeiras, né? Quando é época de as treiam as bandeiras. Aqui é um outro jardim lateral. A recepção. A escola fica lá nos fundos. Então, esse foi um vídeo bem pequeno, tá, gente? Onde eu quis gravar, mostrando para vocês, a escola dominicana, colégio Nossa Senhora das Dores, aqui de Uberaba. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Um abraço da Vilminha.